Viu? Decidimos separar, desistimos de todos os planos Mal dormidos de tanto pensar Nos tocamos de todos os danos E decidimos reconsiderar Som nossa, vamos às fogueiras que pulamos E resistimos porque sempre nos amamos Hoje a noite é nossa e não tem verão Que remeta a gente quando se pegar Quente é muito pouco pra definição Do que acontece no nosso lugar Recorei com pétalas no coração Quero ver seu rosto assim de chegar Segurando o choro e a emoção Deu culpado até se não deixa borrar A maquiagem todinha Viu? A gente tanto sente a cor Que o sorriso amarelou Mas tenho fé que dessa vez As coisas vão se acertar O sentimento congelou Depois de tanto que apanhou Por influência das pessoas Decidimos separar Desistimos de todos os planos Mal dormidos de tanto pensar Nos tocamos de todos os planos E decidimos E decidimos E considerar O que a vida tem que ver com a vida O que é a vida O que é a vida Hoje a noite é nossa e não tem verão Que remeta a gente quando se pegar Quente é muito pouco pra definição Do que acontece no nosso lugar Decorei com pés, alas no coração Quero ver tão alto assim que chegar Segurando o choro e a emoção Deu culpa da peça e não deixe a boca Hoje a noite é nossa e não tem verão Que remeta a gente quando se pegar Quente é muito pouco pra definição Do que acontece no nosso lugar Decorei com pés, alas no coração Quero ver tão alto assim que chegar Segurando o choro e a emoção Deu culpa da peça e não deixe a boca Deu culpa da peça e não deixe a boca Deu culpa da peça e não deixe a boca Deu culpa da peça e não deixe a boca Deu culpa da peça e não deixe a boca Deu culpa da peça e não deixe a boca Falar o que, né? Falar o que? Que prazer, viu? Meu filhado lindo, que prazer estar contigo aqui Meu padrinho, sempre muito carinho comigo De verdade Sempre me ajudou, me deu uma bronca há pouco tempo agora Mas eu fiquei feliz lá no Samba Recife Pra me alertar e eu fiquei muito feliz Quero dizer que te amo Dizer que você é uma grande referência A gente fica perdido na sua presença Né?